Foi no início da tarde desta segunda-feira, na rua Tocantins, esquina com a rua Araucária, na baixada em Pato Branco, envolveu carro e moto. Uma equipe do SAMU esteve no local para prestar atendimentos ao condutor da moto. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Segundo informações colhidas no local do acidente, a moto e um automóvel acabaram colidindo, o condutor da motocicleta desequilibrou e caiu, e a moto bateu contra outro veículo que estava estacionado.